Uma única cerimónia que lembrou vários episódios marcantes da história mundial. Passaram 98 anos do armistício da Grande Guerra, 42 do fim da Guerra do Ultramar e 95 anos da fundação da Liga dos Combatentes. O Forte Bom Sucesso acolheu a cerimónia de comoração, mas também de homenagem aos portugueses mortos em combate. A presidir a cerimónia esteve o Presidente da República, acompanhado pelo Ministro da Defesa Nacional, pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional e pelo Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, assim como os chefes dos Tras Ramos e as mais altas patentes das Forças Armadas. Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu aos militares que serviram Portugal nas Forças Armadas, nomeadamente aos que perderam a vida nas trincheiras da guerra. A data em que podemos atar é seguramente o momento mais feliz e atual. para educar e agradecer a todos os portugueses que juraram de querer com a própria vida, dos ideais que sempre eliminaram os espíritos do museu e bem, especialmente os militares que nunca decidaram a agradecer à sua terra natal, mortos em combate, o acabando de envolver na condição da condição de condicionamento de guerra. O Presidente da Liga dos Combatentes, no seu discurso, lembrou o lado heróico presente em qualquer soldado. Finalizo, pois, com esta homenagem à paz, aos que se bateram em conflitos por Portugal e aos 95 anos da Liga dos Combatentes, evocando, para além do sentido patriótico que toca aos combatentes e o sentido do transcendente que lhes surge sempre que o risco e o perigo estão presentes no campo de batalha, o lado heroico que os caracteriza quer na vida, quer na morte. Um dos momentos mais emotivos da cerimónia deu-se quando as associações e as várias entidades depositaram coroas de flores junto ao Monumento dos Combatentes do Ultramar.